Olá, meu nome é Tatiana, sou professora aqui do Eduardo Romualdo. Estou assistindo a peça, adorei, foi muito produtivo para os alunos, inclusive vou trabalhar isso com eles, esse tema, e parabéns pela peça. Obrigado, algum personagem que você mais gostou? Eu acho que tudo que estava falando ali sobre toda essa questão de reciclagem, da queimada, da fumaça, tudo isso é relevante até para que eles tenham esse entendimento. Então toda a peça foi importante. Obrigado. Quem é que gostou da peça aí?